Você já recebeu imagens ou fotos íntimas pela internet? Bem, essa é uma prática que se tornou comum nas redes sociais. Mas o compartilhamento sem autorização é crime. E existe agora uma lei para punir a chamada pornografia da vingança. Uma pesquisa inédita de um grupo de acadêmicos de Porto Alegre busca colher mais informações a partir da experiência das vítimas desta exposição indesejada. As redes sociais permitem o compartilhamento de imagens na internet. Mas fotos íntimas ou de conteúdo pornográfico sem autorização são proibidas pela nova legislação. O vazamento de fotos íntimas na internet é considerado um crime desde 2012. Mas ainda é uma prática muito comum nas redes sociais. Principalmente entre os jovens. Eles trocam imagens com consentimento. Os chamados nudes. O problema é quando não há autorização. O projeto Vazou foi criado por um grupo de acadêmicos que busca obter informações a partir das experiências das vítimas de exposição de imagens íntimas. Segundo o coordenador, existem poucas informações sobre o fenômeno. O tema que surgiu de pronto foi a pornografia da vingança como ela é conhecida, que é o vazamento não com sentido de imagens íntimas. A partir do momento que nós identificamos o tema, nós começamos a pensar como é que a gente vai analisar o fenômeno, que é uma coisa contemporânea, que atinge várias pessoas, se nós não temos dados oficiais. No site do projeto Vazou, desde abril, mais de 140 pessoas responderam questionário de forma anônima e voluntária sobre violação da intimidade. O perfil é de jovens entre 18 e 25 anos. Entre os motivos de expor imagens sem autorização, estão vingança e ameaças com o fim do relacionamento. O que acontece é que a pessoa está compartilhando sem saber das consequências que ela causa e às vezes sem conhecer essa pessoa que está no arquivo. Exemplo prático é quando num grupo de WhatsApp vem um arquivo de alguma mulher fazendo um sexo e eu compartilho isso com outros grupos ou com outras pessoas, eu não tenho uma motivação específica de humilhar ou de objetificar aquela mulher específica identificada. Mas eu acabo reproduzindo a violência por uma outra razão cultural, por um pertencimento a uma cultura machista e eu reproduzo esse meu papel de gênero. O chefe de polícia explica que a lei 13.718, aprovada em setembro deste ano, prevê punição de 1 a 5 anos de prisão para o vazamento de fotos íntimas. E se houver extorsão e estupro, a punição será maior. Há uma exigência de vantagem devida e nós temos uma pena no Código Penal, de até 10 anos. E nós temos a possibilidade também, o criminoso pode fazer uma exigência de sexo. E nós temos uma situação típica de estupro, que é um crime hediondo segundo a nossa legislação penal. Segundo a polícia, a vítima de vazamento de fotos íntimas não deve deletar os contatos e arquivos digitais para apresentar na delegacia. E os resultados da pesquisa do projeto Vazou serão publicados em artigos científicos e numa campanha para aumentar as denúncias contra o vazamento de imagens íntimas na internet.